E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor. Galera, o seguinte, sejam todos bem-vindos aí no meu canal. Hoje nós estamos iniciando o décimo terceiro episódio de Alan Wake Remasterizado. Galera, let's go, vamos lá, vamos detonar mais o episódio. Chegando aí no canal do Demolidor, paramos justamente aqui, né? Onde acolam nossos destemidos guerreiros Alan Wake, né? O escritor, o seu amigo Bell e a Sarah, a policial que sobreviveu ao último ataque no distrito da cidade, né? Pelos possuídos. Sobrevivemos, conseguimos fugir com o helicóptero, né? Mas enfim, fomos atacados pelos possuídos. E agora para justamente aqui, precisamos lidar com a situação, fugir. Bora lá, mano, olha, munição de revolver. Boa, garoto. Olha a arma. Boa, 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 pilha. Nem tinha visto isso aqui, mano. Do céu, você é louco. Beleza, mas ficou tão? Vambora, pessoal. Vambora, atenção aí. O negócio é pra cá. Vou dar um tiro aqui nessa porra. Aê! Ah, tá sacanagem, porra. Ah! Ah! Aê, caralho Meu Deus do céu, não teve como, cara Não teve como matar esses caras Escolpeta, alcalinas, pilhas Beleza, mano Ah, gosto de camisão e cinezador, filho da mãe Escolpeta Nossa, mano, tô até com medo de ver o que vai vir aí Galera, é o seguinte, deixa eu descarregar aquele like aí pro bonitão Se inscrever no nosso canal, se você não tá chegando aí, sejam todos bem vindos Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa o que é mais que você não tem Por favor, galera, ativa o sino aí e segue junto com a gente, treinando Let's go! Lembrando, pessoal, que eu gravo dois vídeos, tá? Do segundo a sábado O primeiro vai ao ar, meio de meio, meio de meio Sai o segundo vai ao ar, sete e sete e meia da noite Sete e sete e meia da noite Desculpa, falei muito rápido Não tem vídeo pra todos os tipos, todos os gostos, todos os gêneros Então, com certeza, você vai ter algum tipo de vídeo que você vai gostar, vai se identificar Então, é só seguir a gente aí, tá? Beleza? Cara do céu, eu tenho certeza que quando descer aqui, mano A merda vai tá feita E aí 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 Nossa Caralho, velho Deve pôr, cara Vamos lá aí, mano Vamos pelo gongue, mano Mas eu tive que encontrar um caminho por lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso utilizar, rodar o cenário. Galera, importantíssimo, importantíssimo. O que eu ia falar agora? Olhar tudo o que quiser, cara. O cenário inteiro, porque jogo de sobrevivência é fato. Tem... artefatos escondidos. Não tem como não olhar, galera. Não tem como não olhar. Vale, velho. O que foi isso que eu fiz? Tá, aqui não dá. Beleza. Cansado, né, meu querido? Vamos lá! Passo pela estação. Pela super estação elétrica. Posso controlar o alcanceado. Ah! Pai de coragem! Pensa! 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 Sai no pé aí! Boa! Tem que ligar de novo e tentar ir mais rápido. O cara morreu, irmão! Caralho, velho! O cara morreu, irmão! Caralho, velho! Pensava que está tudo ok, beleza! O cara morreu, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! O cara morreu, velho! Olha uma garrafa aqui, velho. Beleza. Matou. Ah, o que vai ter aqui, mano? Uma cadeira e tal, manuscrito. Beleza. Beleza. Caralho, velho. Olha as cordas aí, mano. Cuidado, minha boca. Desgraça apareceu do nada, mano. Ligar pistola sinalizadora, recarregar a arma. Boa. Travessa a ponte. Vamos lá, vamos ligar o negócio. Vamos recarregar, aproveitar. Vamos recarregar, aproveitar. Sabia? Vamos! S. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Pegou pilhas. Pegou pilhas, vou pegar aqui as coisas, já sabe né galera, a porrada vai comer solta agora galera. Pistola sinalizadora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Você não se tornou por a escuridão, joelho. Ele salvou a nossa vida. A escuridão está com você. Use um estúdio. Essa escuridão vai nos levar direto para a sala de abertura. Ok, eu preciso chamar amigos e contar para onde vamos. Olá? Barri, nós nos dirigimos para a escuridão e em uma escuridão. Encontre-nos lá. Ok, eu vou dizer a Sara. É a Sara agora? Uau! Não! É uma escuridão! Barri! Barri! Nós temos que ir ver se eles estão bem. Eles estão provavelmente mortos. Você tem que chegar à sala de abertura. Não há tempo de ser um estúdio. Esse é o meu melhor amigo. Eita merda! Putz! Amigo é amigo, cara. Também falei a mesma coisa, cara. Que vai ao local de acidente. Onde é? Ali. Beleza. Galera, eu sei que a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta. Retornando mais um episódio de All Awake. Remasterizado todo o Pad. Valeu! Um abraço forte aí do The Boydow! Tchau! Tchau!